Salve, salve galera, aqui é o Raulzinho e bem vindos a mais um episódio da nossa série TUTUTUTUTOPCRAFT, a série mais top do YouTube, bora jogar? Ai galera, gostaram da remakes? Olha como que o Raulzinho tá hoje mano, o moletomzinho, certo? Olha minhas ardidas no pé, olha que... E hoje galera, a gente vai refazer como eu falei, vamos reinaugurar as nossas lojas É a abertura oficial, mas o principal mesmo é que a gente vai fazer uns outdoors de propaganda pela cidade, cara A gente vai escolher uns cantos aqui, vai conversar com o prefeito e a gente vai colocar Porque outdoor galera, é propaganda, e pra isso tem que pedir alvará pro prefeito, senão não pode não, pode não, pode não A gente tem duas lojas, em breve teremos a terceira, que eu resolvi, vou sim abrir uma loja de tridente por encomenda Vamos dar uma mexida aqui nessa frente, tirar esse negócio aqui E vamos cortar esse chão aqui, e além disso, nossa outra lojinha galera, a nossa outra lojinha que tá aqui quase que abandonada Vocês lembram? Mas eu acho que nela a gente vai colocar um outdoor bem aqui ó, bem na lateral dela Ou talvez aqui nas costas também ó, bem aqui um outdoorzinho aqui atrás pra fazer aquela propaganda Beleza? Então vamos correr atrás dos recursos e começar a planejar esses outdoors pra fazer propaganda das nossas lojas galera Bom galera, a primeira coisa que a gente tem que fazer, cara, é arrumar sugar box, mano Porque eu tenho 10 sugar box, mas elas estão todas cheias de lixo, tá ligado? Todas cheias de tralha, mano Então vamos esvaziar aqui ó, jogar tudo no chão Joga tudo no chão aí, joga aí, joga tudo no chão E agora a gente vai colocar aqui, vamos colocar aqui Que é onde tem os itens mais ralinho, tá ligado? Inclusive esses bone meal aqui é bom Inclusive eu coloquei um modzinho novo galera, ó A gente aperta o botão de enrolamento e ele organiza os itens pra nós Aí sim, hein Agora a gente tem uma sugar box, ó Na verdade a gente já tem 3 galera, porque eu já tinha separado essas 3 Vambora, agora a gente já consegue fazer os corantes Agora galera, a gente vai farmar aqui uma grande quantidade de terracota Pra dar aquela economizada nervosa no concreto, né mano? O concreto é mais bonito e tudo Mas como aqui não tem mod pra gerar concreto automático pra nós Dá aquela preguicinha, né galera? Então vamos pegar a terracota, que já tá aqui no mundão mesmo, é só minerar Beleza galera, já tamo aqui com tudo que a gente precisa Beleza galera, já pegamos tudo que a gente precisa Já craftei aqui os concretos, certo? A gente vai usar muito branco e amarelo nesse outdoor da loja de mel galera Agora, partiu ficar aqui umas meia hora só molhando aqui o nosso concreto, mano Deixa eu entrar aqui, belezinha Ok, eu já deixei aqui no jeito Vamos lá, ataca aqui e catapimba, mano Vambora galera Eu tô trabalhando Ô, você não quer farmar uns brancos pra mim não? Se eu te dar os concretos aí? É, calma aí, calma aí, calma aí Foi até bom Eita Vai que você consegue Eu não sei como que eu tô gordo demais, mano Como é que saiu aqui? Vai, não, sai Meu Deus Ai, caramba Tem um QI avançado pra sair da parte Quem foi que fez isso aqui? Meu Deus do céu, cara Isso aqui não serve pra gordo não, velho Isso aqui é gordofobia, velho Caramba Inclusive Paulo, você não quer farmar uns brancos pra mim aí não? Não, eu farmo, eu farmo, eu farmo Pode deixar ele aí que eu farmo, mas Ô, louco Oi Queria fazer com o prefeito aí o lance dos alunos Outdoors aí Queria fazer os outdoors aí, mano Hum, tá, vamos lá Você quer negociar isso agora? Pode ser, eu já tô farmando os blocos aqui, ó Então, vou fazer o seguinte, Raul Eu vou deixar você fazer os outdoors É... E aí depois eu vejo certinho Você avalia, né? Porque, mano, você vai fazer só uma fileirinha, né? Tipo assim, ele vai ser comprido Mas você vai fazer perto das suas lojas Então acaba que é meio... Tipo, da propriedade da sua loja mesmo, né? É, é, é É, é Isso aí, é Boa É Olha, olha Nossa, eu tô de fora Não, eu vou fazer Aí você vai lá depois e analisa Ver se tá tudo certo dentro das medidas aí Se não tiver, a gente resolve Não, beleza Vamos fazer o seguinte, então Eu vou só passar um serviço pra você fazer aí Tá bom, manda lá o concretinho Aproveitar que você tá concretando ali, mano Pô, mas é que é tipo assim A gente vai solicitar esse concreto Ele não é pra mim, não Sabe, Raul? É pra prefeitura, entendeu? Sim, sim, sim Tá bom Tô fazendo um trabalho Como chama? Trabalho comunitário, né? Exato Claro Tem que ajudar a cidade, né, prefeito? Tem que ajudar Exato Eu vou craftar isso aqui Aí eu dou nessa bitoneira ali Você faz, beleza? Você pode pôr aqui no baú Aqui, eu já pego daqui Já joga ali em cima Já era Nice Beleza, valeu Prefeito Prefeito O que foi? Prefeito Primeiramente O que? O que que é aquela construção ali? Essa construção é o portal do Nether E onde que tá o portal do Nether? Lá em cima, ó Lá na ponta da espada Ok Não, vem comigo Tá Tá Ok, calma Como que eu vou ficar calma, prefeito? A gente não tem um minuto de passo Eu só queria fazer uma calma social Olha a treta Meu Deus Eu não vou Eu tenho que parar de gravar Eu tenho que parar de gravar Bom, galera Vocês viram aí A gente já tem todos os recursos A gente já tem a permissão do senhor prefeito Certo? Então agora é só construir O outdoor da loja de luneta Eu vou fazer depois Primeiro eu quero ver se eu acho um bom lugar aqui Que pegue a maior parte da visão Pra fazer a propaganda da loja de mel Que é a loja que vende, né, cara? E aí E aí E assim ficou pronto. E tá feito, galera. O primeiro outdoor tá feito, certo? Agora a gente vai fazer o segundo. E eu quero... Mas antes disso, eu vou mostrar pra vocês aqui pra poder explicar um pouco do conceito, né, mano? Eu tô fazendo ele aqui, ó, perto do parque, que é um lugar que todo mundo vai ver. Então é um bom lugar, certo? Mas antes de mostrar ele... Eu tô olhando pra cima porque ele tá aqui atrás de mim. Antes de mostrar ele, galera, já deixa aquele gostei. E principalmente, se inscreve aí no canal, galera. Tá gostando de TopCraft? Gosta do canal? Gosta dos vídeos Nerd House? Se inscreve aí no canal, porque 60% das pessoas que assistem não são inscritos, galera. Ajuda o Nerd House aí a chegar em meio milhão. Vai! Só clicar no inscrever é de graça. Clica aí, mano! Bom, galera. Vamo lá. Vamo mostrar pra vocês agora. Olha lá, olha lá, olha lá! Ih, faltou um pedacinho ali. Deixa eu subir ali pra pôr. Mas, ó, já ficou... Já deu a ideia, né, mano? Qual que é a ideia, galera, da mensagem desse outdoor, véio? É pro criação de abelhas, mano. Basicamente isso. Certo? Basicamente isso, ó. Duas abelhinhas. E por que eu escolhi esse rosa? Pra dar uma economizada, certo? Se for o caso, a gente troca pra concreto branco pra dar aquele destacada. Mas ficou legal, cara. Ficou legal. E tá aqui nosso primeiro outdoor, mano. Eu acho que vai melhorar bastante as vendas dos nossos produtos, cara. Agora, a gente vai fazer o segundo. Bom, galera, vamo lá. Vamo fazer agora o outro outdoor pra promover a nossa loja de lunetas, né, mano? A gente tem uma farm de ametiste, uma farm de cobre. Então, luneta pra nós é muito, muito fácil, né? Então, eu vou continuar com ela. Eu não ia. Eu tava pensando em fechar essa loja porque quase ninguém tá comprando. Mas, é a primeira loja do servidor. Deixa ela aí. Aqui, ó. A gente vai subir. Diferente de lá, da outra plataforma, a gente vai subir assim, com essa madeira bruta aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Certo? Deixa só essa primeira aqui. E daqui a gente faz o banner e depois a gente fecha ele, tá ligado? Qual que é o esquema que eu vou querer usar aqui, mano? Então, a gente vai precisar de um azul dessa cor aí que tá no fundo aí, ó. E aqui, cara, eu vou precisar então de... Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou aqui na loja da Nogal. Loja de corante, né, mano? Eu acho que esse azul aqui é o do lápis, né? Esse aqui que a gente vai precisar. Ah, aqui, ó. É esse aqui. Ah, ela tá vindo nos corantes já. Que maravilha. Mas é só de 10 em 10 ou é porque não acumula? Acumula sim, cara. Por que ela tá vindo só de 10 em 10? 50 flores, 10 de cada 2 dimas. 50 corantes, 50... 10 de cada cor. Que perfeito, mano. Aqui, será? Bom, tá aí. 1 dima. Já foi? Não, tá aqui ainda. 10 de cada cor. 1 dima. Eu quero só... Eu quero só da mesma cor. Então eu vou pegar os 50 dessa cor aqui. Apesar que eu acho que é muito, cara. Mas eu vou pegar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Certo. Não deu nenhum pack. Não é muito, não. É, 50 não é muito, não. Eu tô pensando que é muito, mas não é muito, não. Bom, galera. Agora que eu tenho todos os blocos, eu vou ligar aqui o replay mod e a gente vai fazer uma pequeníssima time elapse dessa construção. Beleza? Vamos lá, galera. Partiu. Pequeninha time elapse. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. E pronto, galera. Finalmente temos aqui o nosso outdoor da nossa loja. Eu espero que isso aumente as vendas, né? Galera, lembre que aqui tem uma lojinha de lunetas, mano. Não precisa grafitar, não precisa fazer nada. É só chegar e pegar. E não precisa pagar com diamante, cara. Com qualquer bloco de construção, cara. Então, né? Muito safe, cara. Vou mostrar pra vocês aqui. Vocês já devem ter visto aí na timelapse. Uma voada pra cá. E... Voa lá. Olha que bonitinha. Vocês estão conseguindo entender? É uma lunetinha olhando esse bioma aqui, cara. Eu fiz uma representação minimalista. Minimalista, não. Eu fiz uma representação minimalista do bioma de cogumelo. Tem uma lunetinha olhando, tá vendo? Ficou bonitinho. Tá igual o nosso outro bioma, o nosso outro banner, ó. Olha lá. Isso aqui, galera, não é a loja, tá ligado? É só pra lembrar que... Olha que legal. Ui, caramba. Deixa eu mostrar pra vocês. Fazer o seguinte. Vamos tentar aumentar aqui as chunks pra 20. Vamos ver se aparece. Deixa eu colocar a luneta. Deixa eu vir aqui na ponta. Olha lá. Tá aparecendo quase, tá vendo? Aqui, ó. Nessa aqui da Nogal, aqui, ó. Na loja da Nogal dá pra ver as duas. Quer ver? Uma aqui na florzinha. Olha lá. Olha que legalzinho, ó. Que legal. Ficou muito bonitinho. É uma réplica dessa lunetinha aqui. Estilizada, claro. E com o... Assim, você achou o bioma de cogumelo. Olha aí, ó. A gente conseguiu, certo? Agora eu vou só pegar algumas azaleias que eu acho que eu tenho ali na nossa caixinha. E vou espalhar aqui. Olha que bonitinho. Ficou bonitinho, cara. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei bastante. Certo? Aqui faltou... Eu vi que ficou faltando um pedacinho aqui. Tá fechado lá em cima. Já era. Não tem como escrever o nome da loja nem nada disso, galera. É só pra lembrar que temos uma loja de mel e que temos uma loja de luneta. É só pra lembrar isso. E outra coisa. A ideia foi tão legal que o pessoal vai aderir, hein? O pessoal vai fazer vários banners. Esse banner aqui talvez a gente não precise mudar, mas aquele lá do parque lá, ele vai durar alguns dias e depois vão trocar pra outro, tá ligado? A gente vai ter que pagar pra usar lá no parque lá. Esse aqui tá tudo bem, mas aquele lá não. E é isso, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. As nossas lojas estão abertas e agora com um outdoor promocional pra fazer propaganda delas. Beleza? No próximo vídeo a gente vai ver se faz um estoquezinho pra mim sair daquele buraco. E logo em breve também a gente vai fazer uma loja nova e muitas outras coisas, certo? Então se inscreve aí no canal pra você não perder nada. E é nóis, galera. Tem muita coisa vindo por aí ainda, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês estejam se divertindo com a série. Vejo vocês no próximo. Um grande abraço e... Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto